É sempre muito bom quando a gente se surpreende positivamente com alguma coisa e que bom que a lista terminal foi uma dessas surpresas, né? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje vou falar com vocês aqui sobre a lista terminal, nova série da Amazon que chegou aí de fininho, né? Bem de mansinho aí, com pouco marketing, mas que já tá caindo no gosto popular aí e com muito mérito, diga-se de passagem. Eu já venho acompanhando essa produção desde que ela foi anunciada, ela foi anunciada lá em 2020 e me chamou bastante atenção por ser baseada no livro The Terminal List de Jack Carr. Só lembrando que Jack Carr, ele é um fã declarado da obra de Tom Clancy, então todo escritor que é fã de Tom Clancy, eu sempre fico de olho porque pode sair coisa boa dali, né? Eu não li esse livro especificamente, ok? Mas eu já conhecia, não só ele, mas eu conhecia os outros também, já estavam na minha lista de leitura ali, são cinco livros ao todo, né? Esse The Terminal List mais quatro desse autor. E pra aumentar ainda mais do hype, já no anúncio da série, eles divulgaram que o Antoine Foucault, ele seria um dos produtores executivos, que é um cargo que tem uma grande influência dentro da série, ele poderia mexer com tudo ali. Inclusive, ele é produtor executivo ao lado do próprio Chris Pratt. E isso sim despertou o meu interesse ainda mais, porque pra quem não lembra, o Antoine Foucault, ele foi o diretor de alguns filmes muito bons, que com certeza você deve ter visto por aí. Filmes como O Dia de Treinamento, aquele com Denzel Washington, filmes como Lágrima do Sol, aquele com Bruce Willis e Atirador, aquele com Marco Wahlberg. Então assim, são filmes bem conhecidos e bem conhecidos por serem bons, além de serem filmes de sucesso. Ou seja, o cara sabe fazer bons filmes de ação e o melhor, ele sabe gravar ação, ação tática, né? Filmes que vão além daquele tiroteio básico que a gente tá acostumado a ver nos filmes genéricos aí. Eles entregam uma profundidade um pouco maior, e isso é muito interessante. Então foi bom saber naquela época que essa série ia ter, digamos assim, a supervisão de alguém que entende muito do assunto. E eles também revelaram que ele iria dirigir o primeiro episódio. Olha aí, então, né? Satisfação total. A série conta a história de James Reese, que é o papel do Chris Pratt, né? Ele é um comandante de uma equipe SEAL que sobrevive a uma emboscada durante uma missão na Síria. Aliás, só ele sobrevive a essa emboscada. Então o Reese, ele volta pra casa, mas aí ele volta com vários problemas, alucinações, amnésia. Tudo relacionado ao suposto trauma de ter perdido a equipe inteira. É um tema muito abordado em séries e filmes e tal. Não é exatamente original, mas é um negócio que funciona muito bem. Eu não quero soltar spoilers aqui, até porque a série é cheia de reviravoltas. Mas se vocês quiserem que eu fale mais aqui com spoilers e tudo, comentando absolutamente tudo o que acontece, comentem aí, porque aí eu posso fazer um papo tático depois e tal. Posso trazer outras pessoas também e a gente pode conversar sobre tudo da série. O que eu posso dizer aqui é que aos poucos o Reese, ele vai começando a descobrir que a emboscada e outras mortes que foram acontecendo em decorrência daquilo são só, digamos assim, a ponta do iceberg, né? E aí ele começa a investigar mais e ele decide fazer uma lista, que é o que dá título, aí a série, ao livro, né? Que foi baseado no caso. Ele faz uma lista aí com todos os responsáveis e parte pra uma missão de vingança contra todos eles. Eu comentei agora há pouco aqui que essa série, ela tinha me surpreendido positivamente e realmente eu gostei bastante. São vários os pontos altos dessa série aqui. A condução do Antônio Fukua, ela é excelente, né? O cara, ele é totalmente objetivo, ele vai direto ao ponto. Essa primeira temporada tem oito episódios, mas em momento nenhum a gente fica com aquela sensação de enrolação, sabe? Que acontece muito em outras séries. Cada episódio tem cerca de uma hora, mais ou menos, e cada uma parece meio que um filmezinho, sabe? Tudo bem amarrado, a ação bem planejada, muito bem filmada, diga-se de passagem, que é o principal, né? Inclusive, lembrando aqui, eu acho que ficou até melhor do que em Jack Ryan, que é um perfeito, né? Porque Jack Ryan é muito boa. E por falar em episódios aí, o primeiro episódio dessa série, que é como a gente chama, né? De piloto, normalmente. Ele é dirigido pelo Antônio Fukua e ele é incrível, né? Não tem como parar de assistir essa série depois de ver aquele episódio. É um negócio realmente impressionante. Esse episódio, como eu disse, ele é dirigido pelo Antônio Fukua e dá pra ver o quanto que o cara manja na hora de construir uma tensão. Aquela cena inicial ali da missão, ela é incrível, né? Ela é o que dá o ritmo de toda a série. Ela é muito bem filmada. Quando a gente vai chegando ali junto com a equipe, né? Eles começam chegando em stealth ali. Eles estão ali pra poder auxiliar as tropas sírias. Tem um momento ali de aproximação. Eles vão progredindo. O ambiente é muito escuro, mas a gente não se perde nesses ambientes escuros. Ele consegue passar exatamente aquela noção de organização, de planejamento. Tá tudo sob controle ali, né? Só que isso muda radicalmente e aí entra a mão do cara, do cara que é experiente, do cara que sabe filmar a ação tática. Porque no momento que ocorre a emboscada, ele muda totalmente o estilo de edição. A edição fica mais frenética, mais picotada. Exatamente pra poder deixar o espectador, o cara que tá ali assistindo, ele acaba ficando com a mesma sensação de desorientação da equipe. A cena da explosão, ela é importantíssima, né? Porque ela é super tensa e você sente tudo aquilo. Eu cheguei até a lembrar daquela cena de guerra ao terror, que é uma outra cena de explosão igualmente impactante. Resumindo, o Fukua, ele é foda. Ele é o cara e ele sabe muito dirigir esse tipo de história. Ele tá no local exato. A gente deu muita sorte de ter esse cara nessa série. Um outro ponto alto que faz uma diferença enorme nessa série é o elenco principal, né? A gente tem aqui o Chris Pratt, que ele volta à ação depois de Guerra do Amanhã, que é da Amazon também. Os dois fecharam essa parceria aí e o negócio tá indo muito bem. Parece que o Chris Pratt, ele gostou mesmo de fazer filmes de ação. Ele tá muito mais adaptado a esse estilo também, fazendo uma ação mais raiz, sem firula. Ele tá maior, tá mais forte, tá mais ágil na ação, né? Ele tá focado. E o principal, o cara parou de fazer aquelas piadinhas que... Enfim, até porque nessa série também nem tem tempo pra poder ter esses alívios cômicos. Então, tudo certo. A série é conduzida de uma forma mais séria. E esse é o tom mesmo que ela tem que ter. No elenco, a gente tem ainda mais duas peças bem importantes pro andamento da história, que é o Taylor Kitt, que é um velho conhecido aqui do canal, né? Ele faz o papel do melhor amigo do personagem do Chris Pratt. A gente conhece ele bem aqui, de O Grande Herói, por exemplo, que inclusive eu fiz vídeo aqui a respeito há um tempo atrás. Vou deixar no card aqui em cima pra quem não viu ainda. Vai lá e dá uma olhada. E a gente tem também a Constance Vu, que faz o papel de uma jornalista investigativa, né? E aí ambos têm papel fundamental pro andamento da história, porque eles são como o braço direito e o braço esquerdo do comandante Reese, enquanto a jornalista mergulha de cabeça na investigação lá pra poder ajudar o Reese a descobrir quem são os envolvidos na conspiração e adicionar mais nomes à lista dele. Claro, o papel do Taylor Kitt, que é o melhor amigo do Reese, ele ajuda na execução dos planos, até porque seria impossível o Reese fazer tudo isso sozinho. Então eles fecham aí esse trio que dá muito certo. O entrosamento entre eles também é bem maneiro e tal, então show de bola. Como eu disse, a série tem vários pontos positivos, o que justifica muito o sucesso dela. Ela equilibra muito bem os vários ingredientes da trama. São vários, porque a gente tem um protagonista que tá quebrado, o cara tá em rota de vingança, mas ele tá alucinando, tá com lapsos de memória no estilo Jason Bourne, assim, sabe? Ele não tá 100%, o negócio tá feio pro lado dele. Inclusive, essa condição dele faz a gente mesmo, enquanto tá assistindo, questionar se o que ele tá fazendo ali, ele tá fazendo pelos motivos certos. Se ele, de repente, não tá pensando ser uma coisa e é outra. O que é que é alucinação aqui? O que é que é verdade e tal? A série consegue fazer esse contraponto muito bem. E tudo isso acontece enquanto a gente vai presenciando o cara caçando e acabando com cada nome na lista de umas formas bem satisfatórias, digamos assim. Tem até um momento fatality aqui, se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. E quem não viu ainda, se prepare, porque tem uns momentos de embrulhar o estômago aí, beleza? Lógico que a série também tem seus pontos baixos, né? Nada é perfeito. A tal lista do Reese, ela conta com muitos alvos, né? O que acaba não dando muito espaço de tela pra que eles tenham um pouco mais de desenvolvimento. Isso acaba sendo chato. A gente fala mais aqui de jogos e eu comento muito sobre isso, de vilões mal desenvolvidos, personagens mal desenvolvidos e tal. E aqui é um grande problema isso também. Um outro ponto bem negativo que eu achei aqui é que em alguns momentos eles tentam esboçar, assim, algumas críticas pra poder deixar o roteiro da série mais denso, sabe? Que cutuca, ferida, esse tipo de coisa. Críticas como as relacionadas aos grupos paramilitares, por exemplo, que atuam dentro do solo americano com o aval do congresso. E principalmente a forma como são tratados os soldados, que são transformados ali em verdadeiras máquinas de guerra, né? E quando dão um defeito, digamos assim, eles são só descartados, né? Como se fosse realmente uma máquina. Todo mundo sabe que o alto escalão, ele não se importa com serviços prestados e nem com sacrifícios feitos pelos combatentes ali e tal. Isso é uma coisa que meio que todo mundo sabe, não existe consideração. Infelizmente, essas críticas dentro da série, elas são muito mal desenvolvidas. Elas ficam ali bem superficiais, sabe? Basicamente, elas se resumem a uma ou duas cenas e tal. Fica um negócio até meio esquisito. Acho que se tirassem nem faria lá muita falta. De repente, no livro, isso pode ser mais bem desenvolvido. E na série, eles deixaram ali só por cima, só pra dar aquela pincelada e tal. Não sei. Como eu disse, eu não li o livro. Agora, falando em segunda temporada, eu vou dar aqui um easter egg pra vocês, pra quem não pegou, né? Porque o final da primeira temporada, ela aponta claramente na direção do segundo livro, do Jack Carr, que é o True Believer, ok? Só lembrando que essa série do Jack Carr, ela conta com cinco livros, como eu já comentei lá no início do vídeo. Os livros são o primeiro, que é esse que foi adaptado, que é o The Terminal List. Depois, a gente tem o True Believer, que é o que provavelmente vai ser adaptado pra segunda temporada. O terceiro livro, que é o Savage Son. O quarto livro, que é o The Devil's Hand. E o quinto, que é o In The Blood. E pelo sucesso da primeira temporada, como eu disse, é bem provável que todos eles sejam adaptados aí nas próximas temporadas. Beleza? Então, pra mim, a Amazon acertou mais uma vez, em mais uma adaptação. A gente já teve outras, como Jack Ryan, como Sem Remorso, como Bosch, como Reacher, como Threadstone. E agora, a gente tem aí The Terminal List, a lista terminal, né? No caso. É importante lembrar que nenhuma dessas séries é perfeita, elas têm os seus problemas e tal, mas no final das contas, elas ficam bem acima da média, são muito boas. E pra quem curte esse estilo, com certeza vai ter boas horas de entretenimento aí, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, se gostaram ou não da lista terminal, né? Se já viram ou não e tal. Enfim, comenta aí e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. Tchau.